. 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 O Batista chegou aqui JV Batista a gente chegou Nossa, se forrou muito alto Galera a gente tem noticias ruins O Striker Ele acabou morrendo Ele morreu Ele acabou morrendo, tinha um monstro enorme E a radiação lá embaixo tava em nível altíssimo Então acho que ele morreu por causa da radiação Já que ele era muito velho e tudo mais Mas vocês viram ele Então ele falou que Ele falou que a gente é os escolhidos Nós somos os escolhidos Pra salvar a humanidade Só depende da gente O governo não pode ajudar a gente Eles mandam mensagens sigilosas Até o Striker não sabe se são mensagens automáticas Realmente existe ainda um governo fixo Aqui no país Mas de qualquer maneira A humanidade inteira tá nas nossas mãos É isso que ele falou praticamente Temos algum plano Então a gente precisa pegar os núcleos Mais rápido possível Mas a gente não pode deixar isso aqui abandonado Aqui sozinho Mas a gente também não pode Correr o risco de ir sozinho Que nem da última vez A gente se separou E os seguidores do Tesla Aquela mulher maluca Sequestrou vocês A gente não pode Sei lá Ir sozinho de novo E talvez fazer Assim A gente não pode sozinho Então acho que a gente deve ir juntos A gente não pode deixar os códigos Tudo aqui O projeto salvação tá aqui Mas o Stark não deixou aqui Ele guardou em um cofre né Mike? Sim Ele guardou em um cofre Então acho que tá Acho que vale a pena a gente Todo mundo Porque se não Ah não sei Enfim A melhor é a gente O sexto núcleo Que a gente tá vendo pelo sinalizador É bem próximo aqui Praticamente uma quadra de distância Eu não sei muito bem O que que é lá Se é um prédio Enfim Eu não sei muito bem o que que é Se é um túnel de novo Mas acho que ficar sozinho E separar não é uma boa ideia O melhor é a gente ficar junto Que a gente Pelo menos junto é mais forte né Sim Sim é verdade Então Bom A gente tem que ir pra esse lugar então Mas espera Algum de vocês tem algum equipamento? Então o Mike tem Mike Pelo jeito Aqui ó Tem um equipamento aqui Que protege vocês contra a radiação Que é esse capacete aqui Mas a radiação tá tão alta assim? Tá muito alta É melhor não correr o risco Na verdade pelo mesmo lugar A gente tava A radiação tava comprimida Então os níveis dela Eram altíssimos O meu medidor Acabava explodindo naquele local E eu não sei se é O próximo local Onde tem os códigos Vai ter esse mesmo problema Então enfim Se for lugar fechado Acho que sim Então tem armas aí Mike? Tem armas aí Batista? Tem tem Opa tem Caraca Nossa senhora Deixa eu pegar Nossa coquetel molotov Coquetel molotov Caramba Nunca tinha visto uma arma dessa Nossa nem eu Ela é bem Sem balas Caramba Caraca Essa arma aqui é muito boa Boa Tô recarregando aqui também Bom É Não sobrou pra mim Não? Aqui ó Toma a P90 Vamos lá então ó Seguinte A gente vai pra aquilo lá Atrás daquele prédio É esse aí mesmo que você falou né Mike? Sim é por aqui Vamos lá Cuidado hein? Ó uma coisa boa pelo menos É que a saída Daquele Daquele domo nuclear do governo Era Tinha uma saída lateral Que era muito mais fácil Do que voltar todo o caminho Que a gente havia feito Se a gente tivesse que voltar tudo Provavelmente a gente teria morrido Cuidado Meu Deus Calma Mike Vamo com calma 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 hein A gente não sabe se tem Enfim zumbi Aqueles monstros Ou até mesmo seguidores do Tesla hein Fique Tá limpo Pode ir É aqui embaixo Tem que descer Cuidado Bom sinalizador mostra aqui Batista tem alguma ideia do que seja esse local? Caramba Isso daqui parece uma estação de metrô Algum esgoto Nossa que é o metrô Toma cuidado Que é muito monstro aqui hein Usa máscara Usa máscara Tô descendo Veja tá vendo Boa 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 Ok Toma cuidado hein Vamo todo mundo junto hein Vamo fazer uma linha E ir andando Ok a gente tem que procurar o núcleo Cara o porção do metrô Vai ser muito longo Vai ser Droga um local totalmente fechado hein Acho que o nível de radiação aqui vai ser alto hein Isso é verdade É verdade Ok Cuidado Mike Meu Deus é muito bicho Caraca tem muito zumbi Pera tem dois lados Pra onde a gente vai? A gente não pode separar Escolhe um lado e a gente vai Baixa uma pressionada aqui ó Vem por aqui Direito Tem certeza? Pera que tem gente de bicho aqui Nossa cuidado Que alguns carrinhos do metrô ainda funcionam Sim pelo jeito acho que os zumbis sem querer ativaram eles Caramba Caraca Eu acho que pela quantidade de zumbis já vai ser por aqui Sim Continua avançando Não para Não para Nossa o lugar é muito grande Pera aí Eu to começando a ficar perdido hein JV Batista Aqui não tem passado Decora o local hein Pera aí Eu to tentando decorar aqui Porque é muito confuso Já que os corredores são praticamente iguais Pera lembra de observar tudo Vai que a gente perde alguma coisa Caramba aqui tem umas fornalhas Que que é isso aqui Parece que alguém vivia aqui dentro Que uma coisa É verdade hein Deve que usaram aqui Algumas pessoas usavam aqui como um abrigo né Já que Algumas não conseguiram ir pros zumbis nucleares Meu deus pera aí Tem muitos zumbis lá em baixo Até que faz sentido né Eu realmente me esconderia aqui também Eu vou jogar um coquetel molotov Boa Excelente Droga que tem mais aqui do lado Tem mais ali na frente Cuidado Ai caramba Podia ter avisado antes hein Nossa Que que tem aqui ó Tem uma porta ali nessa lateral hein Pelo jeito ela leva a algum lugar A gente vai A gente entra nela Ou continua seguindo os trilhos Pera aí Vamos seguindo os trilhos Ai eu caio aqui em baixo Acho que ta limpo hein Quer que a gente caia também Mike Ou você consegue subir Eu subi eu subi Ok Que tem um caminho ó Então qual lado a gente segue Aquela porta ali na lateral Que tal a gente usar os trilhos Seguir os trilhos então Ok vamos ser Vamos ter honesto Seguindo os trilhos então Meu deus Vai bater Cuidado Olha o tanto de bichos subindo aqui Ai droga Ai droga Nossa Não deixe ele subir Ele ta subindo Ah não Voltou ele voltou Mas eu acho que ele vai subir de novo Se eu arrumasse um carrinho desse hein Seria muito mais fácil A gente consegue achar um Não Deixa eu ver Algum carrinho Sim 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 Tem uma outra entrada aqui na lateral Batista Volta um pouco Batista Não avança tanto Aqui essa lateral Essa entrada aqui na lateral Ta tranquila Não tem nenhum monstro Só que Tem um buraco também Que leva lá em baixo Pelo jeito os túneis continuam descendo Talvez isso aqui seja um atalho Ei peguei um carrinho Nossa O carrinho foi bom Peraí Tem uns carrinhos aqui em baixo Pega uns carrinhos aqui em baixo Mike cuidado atrás de você Tem muito Mike Caraca Galera Eu consegui os carrinhos Vambora Quem vai ser o primeiro Ai caramba Caramba Quem vai ser o primeiro Quem vai ser o primeiro Não Vocês vão de carrinho Eu vou ir É Com a pé mesmo É melhor que eu consigo milhar Galera Vou testar minhas duas pistolas agora Uhuuu Vai 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 Mike Vai Mike Tem um subindo aqui na frente Matei Pega o carrinho Tem mais um subindo Pode vir galera Pode vir Ta cheio de monstro Boa Bata e joga o molotov Vai 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 continua 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 Caraca Boa boa Tô recarregando Recarregando Vai 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 Caramba O zumbi contínuo Tem algumas informações aqui Tem algumas informações aqui Tem uma placa aqui Volta pra cá Vamos primeiro pra esse lado Tem algumas portas aqui Eu to meio confuso Eu não sei muito bem o que fazer Que direção tomar Bom Aqui tem um Vamos entrar aqui Vem que a gente tem aqui Vem que a galera Vem cá Estação Putin Fechada em obras Pelo jeito isso aqui ta em obras quando aconteceu a guerra nuclear Olha aqui que eu achei O que é onde? Onde você ta Mike Olha aqui ó Nossa Deixa eu ver Vem cá Peck aqui ó O que? Tem um cara morto aqui Caramba Pelo jeito eles viviam aqui mesmo Ta vendo a placa aqui produção de alimentos Aqui eles produziam a comida deles E tem algumas pessoas que não tiveram acesso ao domo nuclear Meio que improvisaram o seu próprio Criaram o próprio domo Sim no caso nos túneis do metrô Isso até que não faz sentido Caramba Sim pensa bem É uma fácil locomoção essa É o metrô E é protegido né Tem conexão em outros lugares É verdade Vou dar a volta JVV comigo aqui por essa outra entrada Aqui ó Vem cá Ó a gente vai Ah aqui já ta Bom ta tudo liberado né Só tem alguns bichos lá embaixo Acabaram aqui Acabou aqui ó É o fim do túnel aí? É o fim do túnel Mas tem outra parte ali na frente É então realmente ta em obras A questão é Caramba Então a gente ta indo pro lado errado teoricamente Troca aqui Sim sim Pera eu acho que Tem um Não não tem nada aqui Deixa eu ver aqui Aqui levaria a saída Mas pelo jeito ta obstruído Não tem como a gente subir Tá Bom o que que a gente vai fazer agora? Ó realmente Tem camas aqui ó Mais alimento Caramba Então eles realmente usavam aqui como abrigo Acho que tem outro lado do trilho Vamo pra lá Mas a questão é Mike Se eles usavam como abrigo Será que tem alguém ainda usando ele como abrigo? Aí que tá Só tem um jeito de descobrir E por que que eles morreram? Será que teve uma infestação? Alguém invadiu? Eu não sei Deve ter acontecido alguma coisa Bom O metrô é um lugar tão bom pra se esconder né Já que tem algumas partes abertas A radiação deve ter entrado Meu Deus eu cheguei aqui Eu vou primeiro Tá aqui meu molotov Pronto Fiquei outro Cuidado com o fogo Vamo 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 Nossa essa arma vermelha é muito forte Tô pegando meu rifle Droga tem muito ali JV você pode tacar alguma coisa? Posso pegar meu sniper JV? Oi Você pode tacar ali? Um molotov você não tem Não Tem mais um Taca lá Taca lá Moça Caramba droga errou por pouco Tô usando meu sniper Vem 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 Vai usando a sniper então Pera aí pelo jeito ele é o fim também Ele é o fim? Tem um baú aqui Espera 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 Não abre JT Não abre Pera que que é isso? Pelo jeito é algo relacionado ao núcleo Pega aí então Mike Os cordas devem tá aí E aí? É o verde É a lã verde Ok é a lã verde Ok e aí tem mais alguma informação? Qual que é o código? Qual que é o código? Deixa eu ver qual que é o código O código é a letra T maiúsculo T maiúsculo ok Pô então a gente tem praticamente aí já 6 códigos ok? As lãs são meramente ilustrativas Pra gente saber qual que é a ordem Galera cuidado Tá se abrindo Tá se abrindo Tá se abrindo Caramba caramba Pega pega Cuidado 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 Vamo 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 cair fora aqui logo Seguinte vamo voltar pro prédio do governo Reunir as informações Já temos 3 códigos A gente tem que pegar o sétimo agora ok? Bom deve tá aqui perto Sim Enfim até agora nada Nenhum sinal do Tesla Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? É que tá pode ser bom porque ele não vai atrapalhar a gente Ou pode ser ruim porque ele tá planejando alguma coisa contra a gente Porque com certeza ele deve saber que a gente tá no prédio do governo Sim Bom então vamo voltar e a gente pensa em um plano melhor Ou ele também deve estar observando a gente Ou ele também deve estar observando a gente A gente não sabe de nada O episódio chegou ao fim Você quer que a série continue? Diga nos comentários E até o próximo episódio de Os Escolhidos Tchau Tchau Tchau